Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Quanto tempo, Júlio? Olha, eu acho que faz mais de uma semana e meia que a gente não grava. Até me esqueci como é que se faz uma gravação. É isso? Faz mesmo tanto tempo? Acho que faz umas duas semanas que a gente não grava, a gente gravou várias em sequência, agora estamos gravando essa. Mas o Covidão ainda está solto, está em todo o globo, está até do outro lado do mundo. Vamos chamar o cara que nós estamos falando do outro lado do mundo, Seja muito bem-vindo, André Costa. Opa, obrigado, Júlio. Obrigado, Paulo, pelo convite. Estou aqui do outro lado do mundo também, em lockdown, e também com o Covid à solta. Estás falando da Austrália, é isso? Exatamente. Estou aqui em Melbourne, na Austrália. Cara, e assim, a situação é de lockdown aí também. É, na cidade que eu estou, sim, o restante do país está praticamente vida normal, mas teve uma segunda onda aqui em Melbourne, que começou no comecinho de julho. Então, teve essa restrição que aconteceu mais, digamos, mais forte agora. É, em Melbourne, que ficam as comunas? Porque me disseram que tem uma parte da Austrália, não sei qual estado exatamente, que é mais repleto de progressistas, digamos assim. Pode ser. A gente tem, aqui em Melbourne, de vez em quando, agora não tem mais, não está acontecendo mais por causa do Covid, mas fim de semana, às vezes, ali no centro da cidade, tinha os manifestantes a favor do marxismo, do comunismo, entregando panfleto ali, colando as coisas nos postes, etc. Não é muito, para ser sincero, mas tem essa galera aí. E, politicamente, eles são representativos? Eles têm cadeiras no parlamento, sei lá, como é que... Não, não muito, assim, é diferente do Brasil também, é que não... Assim, primeiro de tudo que os estados aqui são bem mais independentes. Então, por exemplo, o lockdown aqui foi declarado no estado onde eu estou, nem é todo o estado, inclusive, é só algumas cidades, os outros estados seguem vida normal, inclusive os estados entre si decidiram que não vai ter... Alguns estados baniram pessoas de outros. Não baniram, né, mas disseram o seguinte, você não pode vir para cá durante o Covid, enquanto que outros estados decidiram que não, todo mundo pode vir para cá. Então, cada estado tem bastante autonomia, diferente do Brasil, bem mais próximo com o sistema americano, por exemplo. Interessante isso aí, cara. Interessante. E quantos estados, assim, agora, completamente fora da pauta, quem clicou aqui, sabe que a gente vai falar de outro assunto, mas quantos estados tem na Austrália, eu não sei. Cara, posso ter errado, a gente tem WA, Vitória, Tasmania, Tasmania é um estado da Austrália, para aqueles que não sabem. É, que fica no sul. Inclusive, está nevando lá agora. New South Wales, Queensland, North Australia, acho que seis ou sete, se eu não estiver errado. Canberra também é o tipo de distrito federal aqui, né? É, eu acho que um sete, posso estar enganado. Muito bem. André, então, antes da gente ir para a nossa pauta, e para os nossos recados iniciais, muita gente talvez não conheça o teu nome, né? Eu vi que tu está numa transição ali de marca, desde que eu acompanhei a tua página há algum tempo, e eram leis absurdas. E daí, tipo, um dia se trocou. Quem é o André? Sim. A tua marca é tipo a Xerox, assim, virou um referência para o negócio, e agora você está tentando descolar para ficar a pessoa mesmo, né? Porque leis absurdas não é uma marca... Exato. Quando eu comecei, que foi mais ou menos três anos e pouco atrás, foi logo quando eu me mudei para a Austrália. Na época não tinha Instagram pessoal, onde você falava de coisas que não fossem postar foto do seu dia a dia, etc. Até o Stories tinha acabado de começar. Então eu criei esse outro Instagram para falar do leis absurdas, a foto era só escrito leis absurdas, não tinha minha foto nem nada, e eu nunca aparecia. Acho que eu devo ter feito o primeiro Stories, assim, quase um ano depois da página. Só que aí teve meio que uma revolução, né, na rede social nesse meio tempo, e hoje em dia é muito mais natural você seguir pessoas do que você seguir marcas ou páginas de memes, etc. Eu não queria ser uma página de memes, eu queria falar, até porque eu não falo nem só sobre leis absurdas, desde o começo eu sempre postei coisas sobre economia, sobre notícias que estavam acontecendo, dando minha visão econômica, e eu queria cada vez mais fazer isso e não ficar regrado em leis absurdas, tipo, colocar meio que uma barreira e deixar um tema muito afunilado. Eu queria falar de mais coisas. Então eu coloquei, eu troquei minha foto, acho que um ano atrás, e tirei a foto do leis absurdas e coloquei a minha, e depois eu troquei o nome para o meu. Inclusive, daqui a pouco eu quero é trocar o arroba também, leis absurdas, e deixar só o meu, porque aí eu vou ficar mais livre para falar qualquer coisa que eu quiser, e não ficar muito restrito. Eu imagino que depois de três anos falando de leis absurdas, cara, tem leis absurdas demais, mas tu não deve nem ter esgotado ainda o conteúdo. Não, na verdade, é uma coisa exponencial, porque no começo era mais difícil, logo no comecinho, eu tinha que ir nos sites das câmaras municipais, assembleia exativa, e ficar procurando, literalmente fuçando. E hoje em dia, eu acordo, pego meu celular, eu devo ter umas 30 pessoas mandando projetos de leis, etc. Então, eu nem consigo, eu gostaria até de postar mais do que eu posso, mas eu não... Assim, é porque a questão de entrar, ler o projeto na íntegra, para ver se realmente é aquilo, para também não ficar só na manchete, eu não posto uma coisa que está só ali na manchete. Muitas vezes é difícil de achar o projeto, porque você vai no site da câmera, e é uma bagunça, e o, vamos supor, o vereador já postou no Facebook dele, mas ele mesmo não falou o número do projeto, aí você tenta entrar na câmera e achar o número do projeto também, em hora nenhuma ninguém menciona, então você não consegue achar o projeto na íntegra para você ler e ver se realmente é aquilo, aí às vezes eu perco uma hora, uma hora e meia, tentando achar esse projeto, eu não consigo, eu falo, ah, pô, desisto, aí não vou passar para o próximo. Se o cara propôs uma coisa completamente sem sentido, faz muito sentido que seja uma bagunça o lugar que ele está postando, que não faça lógica nenhuma, o cara não consegue se organizar, se o cara não consegue organizar, ele não consegue fazer uma percepção boa do mundo, da realidade que está em torno dele, porque a gente vai falar de algumas leis completamente sem sentido aqui, e não faz sentido que o cara consiga se organizar também, né? E assim, eu fico surpreso, porque eu mesmo normalmente posto o número da lei, né? Até porque eu sei que muita gente vai falar, ah, é verdade, ou do projeto, que tu não posta só... Exato, até inclusive eu tenho postado mais projetos do que leis, mas eu sempre tenho que postar o número do projeto ou o número da lei, porque também eu sei que muita gente... É tão absurdo às vezes que as pessoas nem acreditam que é verdade, então eu coloco o número do projeto e o nome da pessoa sempre que possível. Acho que nesses três anos e meio de página, duas ou três vezes eu não consegui achar o número do projeto, mas eu tinha tantas referências que eu realmente sabia que aquilo tinha existido. Mas é engraçado que, se você for ver nas páginas, reparem daqui pra frente, se vocês forem ver, que seja globo.com, UOL, qualquer página que esteja citando, até mesmo nas próprias redes sociais do autor do projeto de lei, as pessoas não ponham o número do projeto. Então eu fico assim, cara, o próprio autor fala assim, acabei de criar um projeto de lei que obriga as pessoas a adotarem cachorros, e aí ele não fala nem o número do projeto. E fico, pô, nem o cara tá colocando o número do projeto, e eu tenho toda a preocupação de ir lá, procurar o número do projeto, ler o projeto na íntegra, mas a própria pessoa que propôs aquilo não faz questão de colocar o número do projeto. Você vai na câmera, às vezes no portal de notícias da câmera tem, e aquilo não tem o número do projeto, eu fico realmente impressionado com umas coisas assim. Mas será que não é proposital porque eles não querem que ninguém leia o projeto? Pra mim, só pode ser essa explicação ou uma preguiça enorme de colocar o número do projeto ali no final, né? O cara nem sabe qual é o número do projeto. Isso é provável também. O cara pode estar sentindo temperatura do público, né? Ah, eu criei um projeto aqui só pra ver se vai ser bem aceito ou não, porque senão o cara nem dá o andamento. Pode ser também, né? Exato. E aí você vê que qualquer uma dessas opções que a gente levantou aqui dessas hipóteses são ruins, né? Porque se o cara se o cara tivesse realmente confiança e falasse, não, o que eu tô fazendo aqui é uma coisa boa, ele ia fazer questão de colocar o número do projeto. Ó, vai lá, confere, lê na íntegra vocês aí. Tá. Mas antes da gente entrar, então, no nosso papo, Júlio, vamos para os nossos recados iniciais. Então, Fux, impressionante, hein? Como tem lei horrível nesse país e como o processo de produzir lei é horrível também, né? Não tem como... E não é só no Brasil também, né? Acho que a gente não tem o privilégio de ter essa porcaria de leis absurdas conosco. Eu acho que isso é um problema associado à democracia, talvez, hein, Júlio? Tema para o nosso... O que é para isso? Episódio, episódio número 100. Vamos lá, pessoal. Se preparem para o episódio número 100, que é sobre o quê, Fux? Democracia, o Deus que falhou, do Hop. Exatamente. Um episódio sobre livro como o pessoal nos pede bastante e sobre um dos melhores livros que existem. Então, vão lá, comprem o livro que está na nossa livraria. Está o livro com o nosso link pela Amazon. Compre e se preparem até o episódio 100. Isso. Vai estar no show notes também o livro. O que mais? Sobre o episódio, o Júlio ia comentar que, embora a gente fique discutindo muitas leis horríveis, lá no final, a gente discutiu uma das razões pela qual eu sou um eterno otimista e tal e a visão do André sobre o movimento brasileiro. Porque o André mesmo é um trabalho muito legal, que é recente e que está atingindo um sucesso cada vez maior. Então, eu acho bem válido ir para os desesperançosos brasileiros pelo menos ouvirem algo de interessante. Exatamente. Exatamente. E quem está nos ouvindo aí e quer apoiar projetos, porque eu acho que isso é o fundamental. A gente tem que se envolver, tem que divulgar ideias, tem que espalhar ideias. Quem quer contribuir para o projeto do Tapa, entre no nosso apoia.se, apoia.se barra Tapa da Mão Invisível. Entre lá e faça a sua contribuição para o nosso projeto. Tem todas as categorias, várias categorias, inclusive as categorias que podem fazer perguntas durante o episódio. Esse episódio tem uma pergunta de patrão, que é o nome da categoria chamada Patrão. Entre lá e fique sabendo de todos os nossos episódios anteriormente e participe de todos os nossos grupos que nós temos. Exatamente. E quem quiser doar por Bitcoin, tem Bitcoin. Tem também a opção de comprar os livros indicados pelo Tapa. Enfim, se for fazer compras na Amazon, entre pelos nossos links. Ajuda a dar uns trocados para o Tapa. E eu havia prometido, Júlio, na última vez, nos últimos recados iniciais, divulgar o percentual de pessoas que apoiam o Tapa em relação aos ouvintes. E, Júlio, tu chuta qual é esse valor. Eu acho que tu sabe de cabeça. É, eu sei de cabeça porque eu que tabulo esse número. Mas vai lá. 3%, estou certo, Júlio? Exatamente. 3% daqueles que nos ouvem são nossos apoiadores. Exatamente. Então, se você quer ajudar o Tapa de outra maneira, você pode entrar no nosso site e conhecer os nossos patrocinadores. Tem produtos bem legais. A gente vai subir umas novidades para lá nas próximas semanas também. E, exatamente. Assim, quem quer ser o nosso apoiador e não quiser receber a sua recompensa, também pode ser. Não tem nenhum problema. E, inclusive, boa parte, existe um percentual muito grande de pessoas que nos apoiam e não escolhem nenhuma recompensa. Só por nos apoiar. Então, o pessoal do grupo do Telegram quer fazer conta pelos 3% aí e não vão conseguir fazer essa conta porque eles não sabem quantas pessoas não estão no grupo. Verdade. Se você virar o nosso apoiador, aguarde o nosso contato via e-mail e-whats. Exatamente. E no nosso site estão todas as novidades do Tapa. Tem os nossos show notes, todos os episódios, os canais de WhatsApp e Telegram para receber as nossas novidades. A nossa livraria está lá no site, os artigos e o cadastramento do seu e-mail para receber as novidades do Tapa. Nossas redes sociais por onde nos acompanhar. Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Quem está nos vendo no YouTube, dê o like aqui embaixo, se inscreva no canal. E quem está no podcast, nos ouvindo, vai lá no YouTube e dê um follow em nós lá. E divulguem o Tapa. Exatamente. Divulguem o Tapa por todas as vias, por carta, por telegrama, de todas as formas. Voltamos para o episódio, então, Fux. Muito bem. Vamos lá. Júlio, qual é o currículo do nosso convidado? Para quem ainda não entendeu o que a gente está falando, a gente está falando com André Costa, economista pelo IBMEC, Minas Gerais. Mineiro, né? Mineiro de BH? Mineiro de BH, atleticano. Atleticano. Eu ia te perguntar isso também. Geralmente, quando o cara conhece um gaúcho, tu perguntas se é colorado ou é gremista. Pela sua boa de camisa, eu já estou sabendo que você é colorado. Duvido que você seria gremista e usaria vermelho. É que eu estou com a minha camisa do MST aqui. É, exatamente. Eu ia falar isso. Ou você é colorado ou você é socialista. Nesse caso, acho que é mais provável que você seja colorado. E nesse exato momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente só conseguiu gravar com alguém de fora do Rio Grande do Sul porque está tendo gremal nesse exato momento enquanto a gente está aqui. Só como eu e o Fugues não dá muita bola para isso, a gente está fazendo essa gravação. mas ele é economista pelo IBMEC Minas Gerais com MBA na Austrália, onde atua como gerente de marketing de uma empresa de educação e criador do Leis Absurdas. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e vou fazer a minha primeira pergunta. A gente já conversou um pouco sobre a página, mas nos conta um pouco como é que surgiu essa ideia. Como é que surgiu o projeto Leis Absurdas? Você está sozinho nisso? Tem mais gente contigo? Como é que é? Sozinho. Eu e a mão invisível do mercado fazendo esse Instagram. Na realidade, para contar como é que surgiu o Leis Absurdas, vou voltar um pouquinho mais no tempo. Eu me formei pelo IBMEC, como você falou. Me formei lá em 2013. E durante todo... Eu sempre fui interessado pelo assunto de economia, mas durante todo o período de faculdade, por exemplo, eu nunca ouvi falar sobre escola austríaca de economia. Zero. Não me lembro de ter nenhuma aula a respeito disso. então eu nem sabia que isso existia. E aí lá no final da faculdade mesmo, nos últimos meses, o Adriano Gianturco, ele é professor do IBMEC em Minas Gerais, apesar dele não ter sido meu professor diretamente, não tive nenhuma matéria com ele, mas ele diversas vezes tinha seminários e palestras, etc., na faculdade, que era aberto aos alunos, eu sempre ia. E foi aí que eu comecei a conhecer mais sobre a escola austríaca. E aí, beleza, eu me formei, eu comecei uma empresa de consultoria com dois sócios na época e a gente começava muito sobre esses assuntos, os dois também eram formados pelo IBMEC, e aí a gente, de repente, a gente fez uma, meio que uma fusão com uma agência de publicidade, e daí dentro da agência de publicidade a maioria das pessoas já era com o pensamento oposto nosso, já era uma galera mais de esquerda, mais progressista, então sempre tinha uns debates, assim, na empresa durante o horário de trabalho, e a gente começava a citar algumas leis, né, tipo, pô, mas olha só o que essa lei tá fazendo, etc. E aí, inclusive, nem fui eu exatamente, foi um outro sócio meu que falou, não, vou reunir essas vezes que a gente tá conversando e colocar aqui no Facebook. Ele criou a página no Facebook, deve ter postado, assim, umas 10 que a gente conversou na época, e beleza, esqueceu disso. Aí passou alguns, uns 6 meses, mais ou menos, eu me mudei pra Austrália, e quando eu cheguei aqui que eu tava fazendo meu MBA na época, eu ainda só trabalhava em meio período. Então eu tinha bastante tempo livre, eu falei, pô, não aguento ficar parado aqui, eu vou fazer alguma coisa, mexer com alguma coisa que eu goste, assim. E aí eu lembrei dessa página que tava parada lá no Facebook há uns 6 meses, e aí eu falei, cara, eu tô com tempo aqui, deixa que eu toque isso aqui. Aí peguei a página, mas na realidade meu foco sempre foi o Instagram, então o Facebook, pra ser sincero, tem um tempo que eu nem olho lá, não sei nem o que tá acontecendo. E aí passei pro Instagram a página, e aí comecei, e foi mais ou menos março de 2017, que aí eu comecei o Instagram do zero, e foi assim que surgiu o Leis Absurdas. Muito bem. E hoje tá com uma boa, boa quantidade de seguidores, hoje até eu lhe dei uma olhada, são cerca de quase 70 mil, né? E a dúvida, assim, quantas pessoas tu acredita que tu trouxe pro nosso lado ao apresentar absurdidades que eles ficam promovendo o dia inteiro nessas câmaras legislativas? Legal, eu não consigo estimar, assim, porque muita gente pode ser que não me mande mensagem, muitas pessoas já me mandaram mensagem, e muitas podem ser que, assim, não foi exatamente por mim, mas é aquela coisa, né? Aquele trabalho, às vezes segue minha página, escuta o seu podcast, e aí também conhece o Adriano Genturco, conhece o Instituto Mises, e é uma mistura. Mas hoje mesmo, eu postei uma meia hora antes da gente começar aqui, eu postei um inbox que eu recebi de uma seguidora falando ah, muito obrigado, eu era muito favorável à taxação de grandes fortunas, por exemplo, depois de tanto você falar nesse assunto, agora eu vejo que realmente é uma besteira. Então, eu postei tem meia hora, mais ou menos, esses stories. Então, de vez em quando, eu recebo esses relatos que eu fico bem feliz, assim, porque a gente, em rede social, muitas vezes a gente não sabe se a gente está impactando alguém ou não, né? É meio difícil você saber se você está falando para as paredes, se tem gente realmente te ouvindo, se quem está te ouvindo está prestando atenção de fato. Então, quando você recebe um relato desse, é bem gratificante. É bem legal mesmo, a gente no tapa recebe alguns também. E aí tu falou, agora no exemplo, sobre a taxação de grandes fortunas, né? Eu não sei se quem está nos ouvindo aqui é favorável à taxação de grandes fortunas. Alguém que está ouvindo o tapa provavelmente seja contrário a essa lei, né? Mas o que que tu determina por uma lei ser absurda ou não? Porque boa parte da população acredita que essa lei é uma lei boa, né? Sim. Como é que tu determina que essa lei é uma absurda? Primeiro de tudo, o que determina sou eu mesmo, né? A página é minha, eu vou lá e falo se eu acho absurda ou não. E muita gente reclama disso. Ah, mas eu só posto o que você acha absurdo. Mas é óbvio, a página é minha, eu vou postar o que eu acho absurdo. Se você quiser postar o que você acha absurdo, você vai lá e cria a sua página se você postar o que você acha absurdo. Então, não quer dizer que eu postei a lei absurda ou não, é a minha opinião ali e que é vontade para concordar ou discordar. Agora, seguindo a ética libertária, então, já entrando nesse assunto eu sou libertário, qualquer lei positiva ela é uma lei absurda, digamos. Então, uma lei que ela cria um dever em alguém, ela já é uma lei absurda. E se você for ver, praticamente toda lei ela vai criar um dever em alguém que não deveria estar ali. Então, quando você fala, por exemplo, vamos dar um exemplo só do que você já citou, taxação de grandes fortunas, você está querendo um dever, você fala, cara, por que você é rico numa riqueza X que eu estipulei completamente aleatória da minha cabeça, a partir de tanto eu considero grandes fortunas, você tem um dever de entregar o seu dinheiro para fazer o que eu quero fazer. Então, você está, a pessoa está recebendo um dever que ela não deveria ter a princípio, que ela não te deve nada, e você está falando, ah, pelo motivo X eu acho que você deve fazer isso. Então, você está criando um dever. E muitas vezes, esse dever não está tão explícito, ele está mais implícito. Você não cria um dever, mas você fala, fulano tem o direito de receber tal coisa, você tem o direito de receber saúde, você tem o direito de receber emprego. Mas quando você cria um direito, automaticamente, você está criando um dever. Não tem como você criar um direito, a não ser que ele seja um direito negativo. você fala, você tem o direito de não ser atacado, você tem o direito de não ter a sua propriedade violada. Agora, se você tem o direito de receber algo, em contrapartida, alguém tem o dever de te entregar aquilo. Não tem como se algo surgir do nada e por causa de um decreto, você fala, ah, você tem o direito de receber um prato de comida todo dia. Não vai cair do céu um almoço ali meio dia em ponto na sua frente porque está assinado no papel. Significa que alguém tem o dever de ir lá e trabalhar de graça, digamos, ou trabalhar para te entregar aquele direito. Então, basicamente, o que eu sigo e como eu falei, fiquem à vontade para discordar, concordar quem está seguindo. Às vezes, você não vai achar uma lei absurda, não tem problema nenhum, mas é seguindo a ética libertária nesse caso. Muito bem. Essa questão, até para dar o exemplo para a nossa audiência, para quem não conhece esse princípio, você podia explicar por que, por exemplo, a taxação de grandes fortunas, quais são os problemas de longo prazo que isso geraria? Sim, perfeito. Então, também, nesse tema, quando eu explico sobre a lei, a gente sempre tem, seguindo esse raciocínio, a gente sempre tem duas maneiras de abordar o assunto. A gente pode, pela maneira 100% ética e falar, cara, não é ético que você vira para um cara e fala só porque você tem acima de X reais na sua conta, que muitas vezes nem é o caso, porque às vezes o cara tem isso em ações ou tem coisas que não são tão líquidas ou não estão ali na conta do cara. Inclusive, se ele precisar do dinheiro maior, ele não consegue. Mas, enfim, pela maneira ética, você consegue falar não é porque o cara tem mais do que você que você tem o direito de ir lá e falar, não, agora esse aqui é meu. Então, você pode ir pelo campo ético. Agora, a gente sempre tem, pode ir também pelo campo econômico. Eu acho que é interessante às vezes variar as visões ou até na mesma explicação entrar nessas duas, porque, como diria o Bastial, ele fala ali nos seus livros o que se vê e o que não se vê, é que o bom é que a gente não tem que escolher entre a ética e a economia, porque as duas andam em conjunto. Então, que bom que a gente não tem esse paradoxo de ter que ir ou para o lado da ética ou para o lado da economia, porque as duas convergem. Isso é uma coincidência, digamos, ou que seja uma situação muito boa para a gente. Então, na parte econômica, falando sobre taxação de grandes fortunas, o que acontece? As pessoas, elas acham que a economia é uma foto. Como é que está a economia nesse exato momento, dia 5 de agosto, nesse exato horário? Ah, está sim. A gente tem o Warren Buffett com não sei quantos bilhões, você tem o Jeff Bezos com 190 bilhões de dólares, está aqui a foto de como está esse exato momento. Então, você acha que se você taxar esse cara, simplesmente a fortuna dele vai sair daqui e vai para o governo e que vai fazer a distribuição dessa fortuna. Só que a economia não é uma foto, ela é um filme. Então, você tem aqui esse exato momento. Ah, você falou, vamos falar no caso do Brasil. Queremos taxar as grandes fortunas do Brasil. Vamos ali no Luciano Reng, dono da Havan, vamos taxar ali o dinheiro que ele tem. Esse cara não vai simplesmente entregar o dinheiro e a situação vai ficar da forma como ela está. Primeiro de tudo, ele vai fazer de tudo ou ele tem todo o incentivo do mundo para que ele não deixe isso acontecer. Então, ele vai possivelmente tentar sair do país ou pelo menos transferir a empresa dele para fora do país ou ele vai repassar inclusive esses custos para o consumidor e falar, ah, então o imposto agora é mais alto, então agora o meu produto também custa mais caro, vai chegar mais caro ao consumidor final. Então, ele tem diversos incentivos para que ele não seja o cara a pagar essa conta, o que não tem nada de errado. Eu tenho certeza que qualquer pessoa aqui, se o seu imposto sobe, se a sua alíquota sobe 20%, digamos, você tem todo o incentivo para falar, pá, o que eu posso fazer para que eu reduza isso? Será que eu preciso criar uma nova empresa? Será que eu preciso sair do país? Será que eu preciso repassar isso para os meus consumidores? Então, no fim das contas, você está destruindo riqueza porque você está dando todo o incentivo para esse cara levar essa riqueza para outro lugar ou para repassar os custos para o pobre que no fim das contas também vai ser o cara que vai pagar a conta, daqui a alguns meses ele vai estar pagando mais caro no produto e vai estar assim, ah, o que ia acontecer? Os empresários aqui são maldosos, não sei por que que o meu produto subiu tanto. Pô, porque a margem em cima do cara você espremeu e você está simplesmente deixando esse imposto estar sendo repassado para os mais pobres, para a parte mais fraca da cadeia, digamos. E justamente isso que acontece, o mais fraco paga a conta, é justamente por isso que ele é o mais fraco. Justamente esse é o conceito do cara ser o mais fraco. Ah, a parte mais forte tem o poder de negociação, é ele que vai transferir esse custo para o mais fraco. É justamente o que acontece. Ter uma renda extra é sempre importante. Agora na Mutual, além de lucrar investindo, você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito. Traga bons tomadores e investidores e receba até mil reais por cada empréstimo ou investimento efetivado. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra Mutual. E agora o nosso atual ministro da Fazenda quer migrar os impostos da pessoa jurídica para a pessoa física, o grande abre aspas e fecha aspas liberal Guedes. E ele, a justificativa dele, na verdade, tem isso, pegar o caso da Suécia, por exemplo, quando eles quebraram em 1990, eles tinham alta taxação na pessoa jurídica e na pessoa física, enfim, a economia obviamente não andou mais e daí depois disso eles fizeram uma baita, cortaram impostos na pessoa jurídica e deixaram pesada a tributação na pessoa física. Como é que tu vê isso? É só um exemplo de uma das várias das consequências desse tipo de manejo de impostos que os governantes fazem. Como é que tu enxerga isso no todo? Qual o impacto que isso traz? Exatamente. A gente tem a curva de Laffer, a curva de Laffer ela fala o seguinte, se você taxa zero, você vai ter zero de arrecadação, obviamente. Agora, se você taxa 100%, você vai tender a zero também, porque as pessoas vão tender a não produzir nada se você sabe que tudo que você produzir vai ser tomado pelo governo. Então, existe uma curva que ela vai, ela chega até um topo e depois ela cai. Esse valor do topo ali depende de vários estudos, cada estudo fala um número diferente, mas você tem arrecadação, ela não necessariamente aumenta também com o aumento de alíquota. Pode acontecer o contrário, você pode reduzir a sua arrecadação porque as pessoas não têm mais incentivo de empreender ou, no mundo tão globalizado, ela pode abrir uma empresa online em qualquer outro país ou ela simplesmente se muda para países. Então, também aumentar alíquota não significa que você vai aumentar a arrecadação, justamente, você pode ter um sistema que você reduz a alíquota da pessoa jurídica e isso faz até com que o governo arrecade mais. Poderia ser uma situação dessa, não é nada de outro mundo que isso aconteça. O que não dá realmente é você ter taxação alta pessoa jurídica e pessoa física. Porque, como você falou, aí o país não anda e as pessoas gostam de citar a Suécia como exemplo de país socialista que deu certo, etc. Mas se esquecem que a Suécia chegou ali através de um livre mercado, através de ser um dos países onde é mais fácil se fazer negócio no mundo. E depois, esses países normalmente adotam posturas mais voltadas ao socialismo, digamos. Não que a Suécia seja socialista, mas eles adotam essa postura depois de já ter chegado ali através de um sistema mais livre. Mas olha só, não seria interessante, porque assim, eu acho que concordamos aqui, somos três libertários falando com um público basicamente libertário ou pró-liberdade que nos escuta, concordamos aqui que um deputado quanto menos fizer alguma coisa melhor. Ou então, se fizer alguma coisa que não serve pra porcaria nenhuma, melhor. Tipo, o cara vai lá, vai passar o dia um cara de uma câmara de feriador, vai passar o dia trocando nome de rua. Ah não, esse aqui era a favor da ditadura. Tira o nome dele. Esse aqui era ele lutou contra a ditadura. Bota o nome dele. Vai indo, fica naquela briguinha ali. Não seria melhor se eles se ocupassem com essas coisas completamente inúteis e a gente e fizessem mais leis absurdas assim, nesse sentido, fazendo leis inúteis? Sim, eu acho que nesse caso a gente tem um paradoxo, né, porque é o seguinte, cada, eu fiz, eu estava conversando com o deputado federal Gilson e ele me ajudou a levantar os números de quanto custa um projeto de lei no Brasil. Então a gente foi ver todos os custos que estão envolvidos nisso e dividido pelo número de projetos. É um custo de 9,5 milhões de reais a cada projeto debatido. Sim, é um custo ridiculamente alto do que a gente gasta para debater cada um dos projetos de lei. Agora, tem duas formas de pensar, se você pensa assim, cara, esse custo já está dado, não tem jeito, não vai reduzir o que a gente gasta hoje com o nosso legislativo, vai ser isso aí mesmo, aí eu acho que é melhor os caras ficarem criando nome de rua, data comemorativa e declara a cidade X como capital da linguiça no Brasil, essas coisas. Agora, se a gente pudesse não ter que pagar todo esse dinheiro, 9,5 milhões, a cada vez que os caras discutem se a rua deve chamar Marechal Deodoro ou se deve chamar sei lá, qualquer outro nome, seria ainda melhor. Agora, de fato, se os caras se ocuparem com isso, é bem melhor do que se eles ficarem tentando manipular a economia e definir cotas para empregados e definir o que você tem que fazer com a sua empresa, quantos banheiros você vai ter que ter, de fato, é bem melhor, isso é sem dúvida, as leis inúteis são melhores do que as leis em que eles tentam fazer alguma coisa que vai mudar a sociedade, do ponto de vista deles, mas o ideal, o ideal mesmo, seria que a gente nem tivesse esse tipo de sistema. Eu sempre pensei isso também, mas deixa eu fazer o advogado diabo aí do que eu ouvi de um amigo meu que é político e ele comentou que justamente essas leis inúteis todas, elas ocupam a pauta e quando o governo vem com alguma questão que ele quer impor, enfim, ele põe em regime de urgência, trava a pauta e daí o governo quando quer aprovar medidas, ele passa por cima disso através de aplicação de coisas de urgência e tal. O meu amigo político disse que, portanto, é ruim que se fique ocupando tempo com leis inúteis, porque daí não sobra tempo para propor projetos reformistas. O que que tu disse? Entendi. Eu nunca tinha ouvido essa teoria, para ser sincero. Depende também da reforma, porque a gente tem tanto reformas que são positivas quanto reformas que soam como positivas, mas você vai lá ler e você vê que não é bem assim que está sendo proposto. Então, depende muito. Acho que realmente continua sendo meio que um paradoxo. Será que a gente continua com as leis absurdas? Será que elas estão fazendo as leis inúteis? Elas estão fazendo mais bem ou mal para o Brasil? Essa é uma pergunta. É verdade. Exato. Porque o teu ponto de que o custo está dado é triste, mas é isso mesmo. Não tem... O legislativo não vai perder tamanho ou força de consumo de despesa porque ele é isso que tem aí. E não tendo uma reforma muito grande no Estado, uma reforma bem abrupta mesmo, ele não vai mudar de tamanho. Então, é melhor que esse gasto vá para algo que não tenha muito sentido. Mas daí, lá nas eleições, quando ocorrem eleições, os deputados, vereadores, que estão indo para pleitear uma reeleição, eles ficam se vendendo pela produtividade deles. Eu apresentei leis, eu apresentei... É uma coisa completamente sem sentido. O libertário sabe que isso é uma coisa completamente sem sentido, uma coisa que é uma burrice. Mas existe alguma forma de poder avaliar um parlamentar? Nós entrevistamos aqui o Renato Dias, do ranking dos políticos, ele tem uma metodologia do mesmo jeito que tu faz com a tua página. Tu fala, a página é minha, eu falo o que eu quiser, o que é absurdo ou não. Ele tem a metodologia dele. Ele classifica os políticos de acordo com a metodologia dele. E tem uma forma. Eu não sei, tu acha, assim, alguma forma de medir produtividade por leis dos deputados, legisladores? É, o ranking do político realmente é uma página que eu sigo também, acho que o Renato faz um trabalho muito bom lá. De acordo com a minha produtividade, se eu tivesse o meu ranking, o que eu seria? O político que mais revogar leis é o cara que está fazendo melhor. Então, o cara que estiver barrando lei e revogando lei é o cara que provavelmente está fazendo o melhor trabalho. Então, é inclusive o contrário. Porque realmente, como você falou, muitos políticos fazem essa campanha eleitoral de que eu aprovei 30 projetos, eu apresentei 50 projetos no meu último mandato, o que não significa absolutamente nada. Então, o cara propõe um monte de coisa, tanto inútil quanto ruim, quanto coisa que ele sabe que não vai passar porque ele vai ter um número para ele poder usar de campanha no próximo. Mas, na realidade, se o cara falasse, olha, no meu último mandato eu não apresentei nenhum projeto de lei, eu só revoguei 50. Pô, esse cara está fazendo um trabalho excelente. É claro que para revogar, na realidade, você tem que criar um novo projeto de lei que revogue a lei anterior. Então, no fim das contas, o cara vai estar propondo projetos. Se você for olhar ao pé da lei, mas são projetos para revogar leis existentes. Sim, é algo que tira uma proibição ou uma obrigação, né? Exato. Você não está incluindo uma nova obrigação ou um novo dever. Vocês sabem qual é a numeração da última lei aprovada no Brasil pelo Congresso Nacional aqui que eu estou olhando? Sabe qual é a numeração? Quantas leis tem em prática no Brasil? No Congresso, você está falando da numeração do Congresso, né? Estou falando União só. Não sei. A gente está batendo aqui, já passamos, desculpa, 14.031 leis. Agora me digam, é possível alguém viver numa sociedade assim sem contratar um advogado? Não tem como, né? Em algum lugar está precisado de um advogado para ele tratar de alguma lei dessa. Exatamente. A gente ainda tem as normas, tem os decretos, tem leis municipais, estaduais, etc. Eu até escrevi um artigo em 2017 para o Instituto Liberal de Minas Gerais falando justamente isso, que a gente, na realidade, está escrito ali na Constituição que você não pode declarar que você desconhece a lei, né? Você não pode chegar lá e falar, pô, isso aqui que eu fiz está errado, eu não sabia. Você não pode. Mas aí, como é que você vai saber? São 14 mil leis, então, nacionais. Cara, como que você vai saber? É impossível você ter conhecimento de tudo que está acontecendo. Hoje também eu recebi um relato de um seguidor falando o seguinte, ah, eu tenho um, não sei se é um supermercado que ele tem, alguma, enfim, ele vende ali no varejo alguma coisa e ele recebeu uma multa que vai chegar a 500 mil reais porque de acordo com uma lei X ele tem que ter, sabe aqueles, as maquininhas que lê em código de barra que aí você passa ali o produto e te fala esse produto custa 15 reais? Ele tem que ter uma maquininha dessa a cada 15 metros no máximo e ele não seguiu exatamente, eu não sei quantos, ele falou que tinha 25 desses leitores de código de barra mas que parece que se você medir não dava só 15 metros entre eles então ele passou dos 15 metros que é o limite que você tem que ter e levou uma multa de 500 mil reais então cara olha o motivo pelo que você levou a multa de meio milhão de reais tá, mas vamos contextualizar assim, as pessoas podem achar que isso é um problema brasileiro isso é um problema brasileiro na tua visão, André? eu acho que o Brasil é um grande exemplo de leis absurdas com toda certeza mas pelo que eu vejo até também recebo pessoas que moram fora do país mandando leis absurdas existem leis absurdas em todo lugar em todo lugar eu acredito agora, o fato que o Brasil é uma das referências quando a gente fala em leis ruins só pra contextualizar então saindo um pouco aqui o Brasil é referência nisso aqui na Austrália por exemplo tem uma lei que começou depois que eu me mudei pra cá aqui também de novo as leis são muitas vezes são estaduais então no estado onde eu moro há cerca de dois anos eles passaram uma lei que é o seguinte em bares e restaurantes você não pode servir comida a menos de quatro metros da área de fumante aí cara essa lei fica meio confusa quando você vê mas o que aconteceu na prática antes você tinha e tem muito rooftop tem muito restaurante a céu aberto que fica no último andar dos prédios é bem legal e o que aconteceu você tinha ali essa área uma área que poderia ser de fumante então todo mundo poderia fumar e você tinha comida ali pessoal comendo batata frita qualquer coisa super normal com essa lei o que eles tiveram que fazer meio que um cercadinho pras pessoas fumantes e deixar quatro metros ainda sem nada porque você não pode servir comida menos de quatro metros olha a área que você perdeu desse espaço quatro metros ali sem nada um raio depois a área de fumante e aí você só serve comida nessa outra área e aí fica tipo um quadradinho de fumantes e uma área de comida aqui então se você está comendo e um amigo seu por acaso quer fumar ele vai ter que sair vocês vão ter que mudar de mesa e ir lá para uma área de fumante onde ninguém vai poder comer ou se você está sentado com os amigos ali que às vezes tem alguém que fuma e você está na área de fumante de repente alguém fala pô a gente podia pedir uma batata frita vou ter que todo mundo sair entrar na fila pedir uma lista de espera para outra mesa de outro lugar e aí vocês vão poder comer então ficou assim uma coisa muito bizarra e que atrapalha o restaurante também agora ele tem menos gente consumindo ele perdeu essa área que é uma barreira que ele tem entre a área de fumante e a área de comida ficou uma coisa bem bem bizarra isso é incrível porque se tu for ver assim olhando de fora não faz sentido não quero eu não quero eu como não fumante eu não quero comer do lado de um fumante eu quero meus amigos eu acho que ninguém fuma ou se alguém fuma dos meus amigos eles nunca fumam na minha presença então isso não impactaria a minha vida e só me trairia benefícios eu fico vendo não essa lei é uma lei boa mas não faz sentido nenhum alguém que está na capital do país determinar como o boteco lá da esquina vai fazer isso o dono do restaurante que se resolva do jeito que ele quiser se eu quiser falar não, todo mundo dentro do meu bar fuma ou todo mundo dentro do meu bar fuma se quiser ou quem não fuma que se adapte com o cheiro da fumaça dentro do meu bar a regra é minha seria bem mais simples de resolver esses problemas o problema é que a lei ela é sedutora ao ouvido de quem de quem é leigo e que está ouvindo isso porque quem não é libertário por exemplo quem acredita que o estado tem que fazer todas essas coisas que ele faz e escuta a tua explicação que tu acabou de dar fica pensando mesmo tu sendo um libertário a pessoa que te escuta vai falar não, mas faz sentido essa lei porque a lei ela é muito sedutora você falou bem você falou assim eu não fumo nenhum dos meus amigos fumam essa lei talvez não me impacte mas o que não é verdade também porque o que acontece agora você vai num restaurante você vai na área externa às vezes está a área onde se pode servir comida lotada fila de espera e a área de fumante não tem ninguém mas você fala não, mas tem três mesas vazias ele deixa eu ir pra lá não, não pode porque se você for pra lá você não pode pedir comida então você tem fila de espera pra uma área e uma área vazia na outra no mesmo restaurante então você está atrapalhando o restaurante que poderia ter gente ali que ele poderia servir e você está atrapalhando as pessoas que querem usar a mesa e não podem porque essa área ali você não pode servir comida lembram da CapRate dos mesmos empreendedores da CapTable uma outra opção de investimentos renda fixa através do mercado imobiliário a CapRate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de mil reais com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros conheça mais em tapadamanvisível.com.br barra cap Mas deixa eu fazer o advogado diabo então de novo até porque eu conheço pessoas assim que pensam sobre essas leis e acredito que elas são válidas necessárias então André a minha dúvida é assim essas pessoas elas encaram essas leis como um nudge uma tentativa de mudar a sociedade uma tentativa de engenharia social e então pô mas olha só se a gente não botar mais impostos sobre cigarro se a gente não inibir eles de consumir eles precisam fumar mais e como existe SUS quem vai pagar a conta é a pessoa que não fuma e aí? Sim eu também eu já vi vários vários argumentos nesse sentido mas primeiro de tudo que a pessoa que usa o nudge como argumento ela não entendeu o que é o nudge também porque o nudge para quem tem um livro o do Richard Taylor que é inclusive ganhador do prêmio Nobel que ele sugere o nudge que é como se fosse um empurrãozinho ou uma forma de você sem forçar a pessoa mas sugerir opções melhores exemplo você vai numa cantina de colégio de criança e ao invés de você deixar ali na parte visível as comidas que são menos saudáveis sei lá coxinha pastel bala brigadeiro etc você coloca as frutas ali na altura do nível do olho da criança e essas comidas que não são tão saudáveis mais alto alguma coisa do tipo por ela estar ali com a comida saudável na altura do olho ela vai tender a pedir mais comida saudável sei lá uma maçã uma fruta alguma coisa do tipo mas quando você fala em proibição você já não está mais falando de nudge o nudge ele é uma alternativa de você sem proibir nada fazer com que as pessoas tomem decisões melhores exemplo você quer que mais pessoas doem órgãos após baterem as botas então você vai o seguinte ao invés de você falar ninguém doa órgão e pra você doar órgão você vai ter que ir lá e preencher um um formulário você pode fazer o seguinte na hora sei lá de você tirar sua carteira de motorista digamos você vai e já deixa marcado ó sou doador de órgão se você não quiser você tem que marcar o não ah não eu não quero mais ser doador de órgão mas você coloca a opção default né a opção primária como sim e se o cara não quiser aí ele vai ter que mudar pro não então é uma mudança pequena mas que não é uma proibição então nesse caso também o Nudge não seria um argumento válido de qualquer forma questão do SUS que você falou por exemplo né e a gente transferindo responsabilidade pras outras pessoas então na realidade você tá no fim das contas você tá fazendo até o contrário você tá falando o seguinte olha faço o que você quiser eu vou pagar sua conta ou alguém vai pagar sua conta lá no final não é você falando ó cara cuida da sua saúde faz o exercício come de maneira moderada come comidas saudáveis não vai encher a cara não vai fumar dois maços de cigarro por dia porque a conta vai chegar não o cara fala ó qualquer merda que der eu tenho 200 milhões de pessoas pra pagar minha conta é quase que a tragédia dos comuns anunciada já pro cara falar não tem incentivo nenhum de cuidar do que é público o que não tem dono ninguém tem incentivo de cuidar e se você tem um sistema público o que você tá levando claro que não é não tô falando ao pé da letra mas o que você tá falando é que cara o dano que eu tiver na minha saúde não é só meu é de todo mundo óbvio que você é claro que vai sentir mais porque você é que tem um risco de morrer ou de ter alguma doença mas você tá dividindo a conta com todo mundo eu não sei quem é que tá nos ouvindo em agosto de 2020 setembro de 2020 ou então lá em 2025 porque esse episódio vai ficar no ar ad eternum ou até existir as bases até o Alexandre Voraes nos tirar, Júlio é, exato é, talvez no momento a gente vai incomodar essa gente mas quem está nos ouvindo lá em 2025 nós estamos no primeiro ano da grande pandemia o primeiro dos 20 brincadeira espero ter terminado espero que seja brincadeira mas nós estamos em agosto a pandemia, assim pelo menos pra mim impactou diretamente em março de 2020 o governo brasileiro tem várias soluções para o Brasil uma dessas soluções é um link que eu vou deixar nos nossos show notes que mostra todas as leis regras que foram criadas no decorrer da pandemia então eu não contei hoje quantas tem então porque tanto é que lá no cabeçalho da página está escrito F5 para atualizar porque deve estar aparecendo lei toda hora então eles explicam para as pessoas que tem que apertar F5 porque toda hora surge lei tem uma de hoje inclusive eu me lembro quando eu vi ela pela primeira vez foi em abril um mês depois do início da pandemia já tinha 200 e poucas novas regras normas e o escambau esse momento que a gente está passando André é o momento perfeito para se criar regra porque a população está clamando por regra está com orçamento disponível para se criar muita regra está com como é que é esse negócio de guerra orçamento de guerra a torneira está aberta os caras estão podendo fazer o que quiser é um momento terrível para isso para se criar leis absurdas exato a gente tem visto desde março como você falou quando a pandemia estourou centenas de projetos em relação ao covid seja para tentar conter digamos assim tem todo tipo de projeto de lei e algumas leis foram aprovadas ou decretos também todo tipo desde março diariamente a gente tem vários sendo criados e é um momento propício como você bem disse justamente porque no geral a população ela clama por um salvador ela quer um salvador que chega ali e fala está aqui a mágica para o covid parar de causar o dano que ele causa eu acho que enquanto a gente tiver no geral essa mentalidade a gente vai ter leis absurdas sendo criadas quando a gente tiver a mentalidade que existe um salvador ou uma lei que vai chegar e resolver os problemas a gente vai continuar tendo isso o Nassim Taleb ele fala que ele cita na política a comparação com a medicina quando ele fala de atrogenia que é basicamente o seguinte você tenta curar o mal e a forma como você tenta fazer isso acaba gerando mais mal do que bem então exemplo o George Washington quando ele era já depois de ser presidente dos Estados Unidos ele pegou um resfriado e a forma de tentar curar ele foi colocando aqueles sanguessugas no corpo da pessoa para tentar tirar o sangue e fazer ele ficar melhor dois dias depois o cara morreu então é de um resfriado não sabia que era disso legal então assim acontece a mesma coisa na política às vezes o melhor é fazer é não fazer nada às vezes o George Washington talvez o melhor fosse ele ficar em casa ali não tinha Netflix na época para ele assistir mas ficar em casa ali fazer nada ficar ali perto da lareira tranquilo e a forma como você tenta curar isso acaba causando muito mais mal e é o que a gente tem visto também com o Covid algumas leis de novo são inúteis a gente teve por exemplo anotei aqui tem várias mas a gente teve aqui manda a gente nem te perguntou ainda de uns exemplos a gente teve o dia municipal do combate ao coronavírus ainda comemorado em dezembro não sei não entendo nem o porquê do mês inclusive não deve ser 31 de dezembro 31 de dezembro foi o dia que a OMS deu o carimbo lá que existe o coronavírus tanto é que é Covid-19 porque é 2019 ele surgiu em 2019 sim pode ter sido por causa disso mas eu não deixe de ser uma lei inútil não vai mudar absolutamente nada na vida da pessoa a não ser o fato de que essa vereadora ela claro fez toda o alarde em redes sociais e postou em tudo quanto é lugar que ela estava criando o dia do combate ao coronavírus então a gente tem leis inúteis e várias leis absurdas também sendo criadas nesse tempo tu está morando há alguns anos já na Austrália comparativamente ao Brasil como é que tu vê em termos institucionais a política australiana e tal porque eu Paulo acompanho muito os Estados Unidos e os Estados Unidos eu acho que está indo para o buraco enfim isso é plenamente discutível mas eu queria saber na tua opinião da Austrália como é que está em relação à Austrália ela assim é normal que quase todo o país seja menos dependente ou menos influenciável pela política do que o Brasil o Brasil sim você tem dependendo do governo que ganha muda completamente o rumo do país em um ano e aqui na Austrália já não então você não consegue ficar criando leis de um dia para o outro decretos de um dia para o outro tirando essa lei que eu falei aí sobre a área de fumante em restaurantes e tirando agora a época de Covid que não são exatamente leis mas a gente teve por exemplo depretado o toque de recolher em Melbourne etc mas tirando essa época de Covid você não tem assim muita gente aqui nem sabe quem é um presidente meio que tanto faz assim porque o cara não tem o poder de chegar e alterar o rumo do país de uma forma tão tão drástica igual tem no Brasil então assim a política é muito menos presente no dia a dia das pessoas o que você faz com todo esse tempo livre? a galera produz né cresce pois é vou para a praia dou a surfada a galera produz o que é produzir? eu estou no Brasil há muito tempo olha só nós temos uma pergunta de um patrão do Tapa que é o André Maldaner ele fez uma pergunta bem interessante que diz sobre a atuação da página que tu tens tu já conseguiu convencer um autor de lei ou alguma coisa o cara estava com uma proposta tu convenceu ele de que o negócio que ele estava fazendo era absurdo tu já conseguiu pautar? assim eu não consigo dizer se foi só por causa da página mas eu já tive projetos de leis em que eu postei já aconteceu umas 3 ou 4 vezes de eu receber o inbox do próprio cara que é o autor do projeto me falar que ele retirou não pode divulgar que eu já retirei e tal parabéns e tal eu não sei era absurda a ideia será que ele cara eu tive um recentemente que me falou que está inclusive dentro do coronavírus que foi o projeto de lei que eu deixo ler exatamente o título do projeto de lei coleta compulsória de sangue que foi o torcionador veneziano vital meu Deus então assim você teria não tem discussão você vai lá tem que doar seu sangue para testes do covid e ele foi um dos que me mandou falou não foi um erro de digitação aqui de quem estava fazendo o projeto o tagério dormiu em cima do teclado exatamente já teve outros agora não estou lembrando de cabeça mas já teve outros que me mandaram também inbox falando ah eu retirei esse projeto aconteceu umas 3 ou 4 vezes então o que eu ia perguntar André é sobre a razão principal pela qual devem se passar tantas leis horríveis é porque o custo é difuso pela sociedade correto como é que funciona isso versus os interesses diretos daqueles grupos de pressão que fazem pressão para passarem leis perfeito tem um livro que explica muito bem sobre isso que é a ciência da política do professor Adriano Janturco e ele comenta sobre isso como a política e no caso a criação das leis acontece esse fenômeno a gente tem os custos difusos e os benefícios concentrados a gente tem grupos de interesse que querem passar algum projeto de lei que seja traga benefício para esse grupo e aí os custos vão ser difundidos entre todo o restante da população o que vai acabar sendo um custo mínimo se você for olhar qual é o custo disso vai ser um custo mínimo então por exemplo eu falei aqui de 9.5 milhões de custo por projeto que é debatido no Brasil se você for dividir esse custo pelo total da população que seja a população economicamente ativa etc vai dar um custo mínimo vai dar alguns centavos ali por pessoa então é um custo mínimo se você for olhar por indivíduo então o que acontece é as pessoas tem muito mais incentivo ao invés de tentar barrar um projeto de lei que ele favorece uma determinada minoria favorece um grupo específico o incentivo maior é que as pessoas também criem o seu próprio projeto de lei que favorece o seu grupo específico porque também os custos vão estar difusos vão custar centavos para cada um dos indivíduos do Brasil então justamente isso que acontece na política a gente tem grupos sendo beneficiados você tem reserva de mercado por exemplo acontecendo você teve recentemente um projeto de lei que ele obrigava por exemplo a presença de um farmacêutico em lojas de suplementos então você claramente está tentando beneficiar um grupo específico uma reserva de mercado para farmacêuticos ao custo de todo mundo que vai pagar mais caro por aquele produto inclusive pode até gerar o efeito contrário para os próprios farmacêuticos os caras começarem a abrir sua loja online e não tem nem farmacêutico nem loja física mas enfim é uma tentativa de você criar uma reserva de mercado que beneficie um grupo específico e os custos vão estar aí completamente diluídos vai ser quase impossível você rastrear o quanto vai ficar mais caro por causa desse tipo de medida específica mas quando você coloca como você mesmo citou 14 mil leis mais decretos mais leis municipais e você soma todos esses custos então o que a gente está pagando mais caro no fim das contas em qualquer produto ou serviço que a gente consome é uma coisa incrível se a gente não tivesse tanto de lei restrição reserva de mercado certamente a gente teria produtos mais baratos e conseguiria gastar o nosso salário com a menor parte do nosso salário para comprar aquilo que a gente precisa existem leis que meio que caíram na boca do povo que foi discutido na opinião pública por muito tempo as pessoas que geralmente boa parte dessas leis hoje a gente está no início de agosto provavelmente o congresso está discutindo um monte de coisa a gente não faz a mínima ideia do que eles estão discutindo que a gente não está por dentro daquilo mas existem algumas que caem na boca do povo que faz parte da opinião pública como a ficha limpa e a reforma trabalhista a reforma da previdência essas leis embora a gente já tenha classificado que toda lei é lei inútil é lei absurda mas que trouxeram um avanço toda não toda lei toda lei por que não fux? toda lei é absurda toda lei é absurda cara tá aí a lei que te previne de matar alguém te previne não que te pune se tu matar alguém essa lei não é absurda acho que a gente está falando aqui no caso lei positiva né tipo a lei que te obriga não vai fazer algo obrigado por me defender olha só parei deixa eu reformular aqui pode deixar tudo isso Tiago olha só existem leis que podem trazer benefícios assim ou que melhoraram o nosso ambiente a lei da da ficha limpa a lei da reforma trabalhista essas coisas tudo na tua avaliação elas melhoraram o ambiente elas trouxeram mais benefícios do que malefícios e sim toda lei é absurda fuxa bom eu acho que algumas leis elas têm de fato a capacidade de serem de trazerem menos absurdidades pro Brasil ou pelo menos amenizarem um pouco dos absurdos que a gente tem a própria reforma trabalhista claro que poderia ser feito muito mais a respeito disso mas de fato qualquer flexibilidade que você dê ao mercado de trabalho você faz com que as relações de trabalho fiquem mais fáceis fiquem de uma maneira mais dinâmica e que mais pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho quando você faz uma reforma trabalhista que você muda a carga horária não precisa ser mais exatamente 44 horas por semana divididas dessa e dessa forma as férias têm que ser pagas dessa e dessa forma quanto mais flexibilidade você entrega ao mercado mais soluções vão vir e mais pessoas que às vezes estavam fora daquele mercado agora conseguem entrar porque nas regras anteriores pra eles não tinha como era uma barreira então eu vejo que algumas reformas elas são positivas no sentido que elas derrubam barreiras que já estavam ali seja no mercado de trabalho ou seja não sei por exemplo reforma da previdência ou algo do tipo que vá fazer com que a gente tenha mais flexibilidade e menos deveres então desde que seja uma lei que esteja no caminho de tirar deveres das pessoas e entregar mais flexibilidade mais fazer com que as relações voluntárias se tornem mais fortes e mais frequentes então eu acredito que de fato essa lei não seria uma lei absurda porque ela estaria meio que abrandando uma lei que já era absurda aham entendi eu acho que faz sentido sim e também dentro dessas leis todas todas essas coisas que pra nós não fazem muito sentido cada um de nós tem a nossa a nossa forma como a gente enxerga o mundo embora tu já tenha falado boa parte de como tu enxerga o mundo e tu és um ótimo crítico sobre essas leis que são completamente absurdas como seria a tua visão assim a visão do André já falou que é a tua visão é a tua visão qual é a tua visão de como deveriam ser as leis assim bom a minha visão se dependesse de mim a gente teria as leis naturais a gente teria o direito a vida, propriedade procura da felicidade não o filme mas o direito a você buscar a sua felicidade e basicamente isso o direito de não ser agredido o direito de não ser roubado o direito de não ser taxado e essas seriam as leis nada além disso assino embaixo o problema é que não tem onde assinar nunca vão fazer isso nunca vão permitir mas tá pra gente terminar então num aspecto pelo menos pra mim é positivo pode ser que tu me diga que eu tô errado André vamos lá tu começou o teu projeto em 2017 a gente tá em 2020 olhando de fora enfim parece ser um sucesso teu trabalho é muito bom e tem o Tapa tem o Visão Libertária tem o Rafael do Ideias Radicais tem o Instituto Mises Brasil tem cada vez mais iniciativas descentralizadas libertárias liberais promovendo uma mudança no ambiente de ideias do Brasil tu acha que se a gente continuar esse trabalho né não é quando tiver cada um buscando sua própria satisfação e tal é possível a gente conseguir mudar o ambiente de ideias no Brasil numa escala grande suficiente a ponto de pararem de fazerem esse tipo de leis idiotas absurdas e de ralarem com a nossa vida olha eu acredito que a gente tá no caminho também eu concordo contigo acho que se você olhar olha eu me formei em 2013 né em economia na época eu conhecia o Instituto Mises acho que eu conheci logo depois mas eu não lembro de ter nada além disso que falasse sobre liberalismo nada tinha o Fórum da Liberdade na época mas que inclusive ainda nem era uma visão tão liberal assim digamos tanto que os convidados eram Fernando Henrique Cardoso etc em defesa do IE como associado do IE em defesa do IE não tinha quem mais convidar sim mas olha só nem convidado pra ir mas olha só você levantou um ótimo ponto não tinha quem convidar porque não tinha pessoas falando sobre o assunto não e eu entendo eu fui desde o primeiro Fórum da Liberdade sempre fui enquanto eu tava morando no Brasil eu acho isso o Fórum da Liberdade que ele tá falando é o de BH ah o de BH porto alegre eu de Porto Alegre mas eu também é também o IE de BH é que o IE fundou o IE e daí ele virou IE e daí ele virou mas já chamou acho que chegou a chamar IE era IE sim era IE daí migrou pra Instituto de Formação de Líderes sim ah ok mas eu fui desde o primeiro Fórum eu tava na faculdade eu lembro eu gostava mas o que eu tô te falando é porque realmente imagino que não tinha porque não tinha pessoas falando sobre isso então hoje eu vejo que a gente tem mais pessoas falando sobre isso as redes sociais também são completamente diferentes do que eram 10 anos atrás então a gente tem mais pessoas falando sobre isso o alcance também é maior e eu sou um pouco otimista com relação a isso também porque eu vejo que a gente tá do lado correto digamos não tô falando ah quem não concorda comigo tá errado mas tô falando o seguinte se você estudar fundo sei lá marxismo keynesianismo se você estudar fundo escola austríaca cara eu duvido muito que você vai continuar com as visões marxistas por exemplo mas duvido muito então tanto que a gente tem diversos exemplos na própria sociedade libertária ou entre os libertários e liberais pessoas inclusive que criam conteúdo hoje em relação a isso que vieram de pensamentos antes progressistas né então eu vejo que quando você tá do lado da razão o tempo joga a seu favor então quanto mais a gente tiver ideias sendo debatidas e inclusive sem problema nenhum ideias contrárias sendo debatidas etc mais pessoas vão tá entendendo que pô é verdade olha só não era pro governo tá fazendo isso pô olha só quando ele entrega um dever um direito na verdade ele tá entregando um dever pra uma outra pessoa que não deveria ser não deveria acontecer então quando a gente tá desse lado da razão quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso melhor inclusive não tem problema nenhuma pessoa seguir alguém que fala sobre marxismo e depois seguir alguém que fala sobre escola austríaca e libertarianismo cara segue os dois eu quero que essas pessoas sigam os dois mesmo porque quanto mais ela ouviu o marxista falando mais bobagem esse cara vai falar mais ele vai mais ele vai se enrolar em algum momento então também é bom assim então quando você tá do lado da verdade você não tem problema com o tempo como eu falei joga a seu favor porque uma hora o cara que tá falando abobrinha ele vai se contradizer não tem jeito ele vai se enrolar ele vai falar uma coisa que aí você vai pegar olha o tanto que isso acontece você pega prints tweets dessa galera de esquerda e fala olha o cara tá falando isso hoje olha o que ele falava um ano atrás exatamente o contrário isso acontece demais então também a sequência de fatos quanto mais esse cara aposta mais chance tem de você ver que esse cara no momento ele tá falando bobagem mais chance tem de o pessoal acordar e falar nossa o que esse cara tá falando não faz sentido então eu também sou otimista nesse sentido de que o futuro tende a ser mais liberal ou pelo menos com mais pessoas a favor da liberdade muito bem excelente defesa e pra finalizar tu tens uma dica de livro pros nossos seguidores nossos ouvintes sim eu vou indicar um livro que eu sempre falo dele porque eu acho que pra galera que tá às vezes começando nesse assunto que às vezes não entende muito de economia e às vezes sei lá vai pegar um livro do Mises ou do Hayek é uma coisa mais complicada a não ser que seja seis lições né mas um livro que eu sempre recomendo pra quem tá começando porque ele é curtinho a linguagem dele é muito simples ele traz ideias assim que quando eu li eu falei cara eu não acredito que eu não pensei nisso antes e esse cara escreveu 200 anos antes de mim e nunca tinha ouvido falar até esse momento que é o que se vê e o que não se vê do Bastiat ele é um livro que custa acho que 3 reais na Amazon você consegue comprar a versão do ebook dele e você consegue ler ele em dois dias se tem certeza que quem não leu ainda vai ficar assim espantado com o quanto Bastiat escrevia bem e quanto ele era à frente do seu tempo o cara que escreveu isso há 200 anos atrás cara a gente hoje você pega a maioria das pessoas não chega próximo do conhecimento que esse cara tem ele refutou o quenizenismo esse livro refuta o quenizenismo é tão simples e direto e é realmente ótima dica tá na show notes pra quem quiser entrar lá pelo nosso link pra comprar vai tá lá vou colocar o livro do Adriano Janturco também e quero aproveitar e recomendar a live tua com o Adriano que eu vi hoje pra me preparar pro episódio vou colocar na show notes também o Adriano Janturco que agora tem Instagram também então ele fez uma live com o André ficou muito bom muito bom conteúdo e o Adriano Janturco que foi tanto citado durante o episódio é um dos faróis do Tapa da Mão Invisível ele foi entrevistado por nós no episódio 47 ouçam lá o episódio que tá excelente então tá André muito obrigado por esse papo estamos falando com o outro lado do mundo aqui primeira vez que a gente fala com o outro lado do mundo conexão extremamente boa a gente consegue se falar como se estivesse dentro de uma mesma sala esse mundo moderno é um negócio que eu não consigo entender como é que pode essa nossa transmissão está funcionando tão rápida e tá sendo entregue um custo marginal extremamente baixo quase de graça é esse capitalismo não tem como não gostar desse sistema capitalismo malvado que permite que a gente faça uma live aqui pro mundo inteiro a custo zero impressionante impressionante se estão errados é o sistema de governos que permite isso tudo acontecer sem isso nada seria possível gostaria muito se a gente tivesse que ter um aval e uma licença pra gente poder fazer isso aqui infelizmente a gente pode fazer sempre um novo tipo de licença não tem ninguém regulamentando esse tipo de conteúdo se eu tô numa numa cadeira aqui que não é a cadeira recomendada né pelos fisioterapeutas e ortopedistas aí cara a gente só um parênteses a gente nem entrou nas leis absurdas pra tu dar exemplos de leis absurdas das poucas que tu citou aqui não tem muita risada mas assim cita algumas aí pra nós tem uma página velho de leis só de pandemia olha só vou citar algumas cita algumas mas assim pessoal sigam ele nas redes sociais pra ver porque é muita coisa bizarra que aparece mas cita algumas aí somente tá mais risada de congelamento de preços a gente teve infinitas porque teve municipais estaduais só pro álcool em gel e só pra respiradores e só pra máscaras então teve congelamento de preços não sei nem quantas exatamente a gente teve a coleta compulsória de sangue que eu falei inclusive né a gente teve uma cidade Ladário Mato Grosso do Sul o prefeito declarou 21 dias de oração e um dia de jejum pra combater o coronavírus isso foi muito bom a gente teve uma se não me engano foi no Rio que falava que maçanetas e corrimão e corrimão de prédios deveriam ser higienizados a cada duas horas todas as maçanetas e corrimão e as pessoas não tinham como não estavam achando mão de obra pra fazer o serviço então não tinha como cumprir a lei porque não porque cara não tem como você arrumar alguém pra cada duas horas limpar todas as maçanetas de um prédio de três blocos de cinquenta andares assim não tinha como e vai que o cara tivesse covid tá ligado o limpador o cara espalhou pra cinquenta apartamentos de uma vez a gente teve a cidade de Cedro Cedro não sei exatamente a pronúncia no Ceará que interditou acesso às praias o mais interessante é que Cedro tá cinco horas da praia mais próxima então o cara interditou a praia que não existe isso aconteceu também na Austrália eles também proibiram os caras de ir pro mar aí na Austrália mas lá tem praia não sei exato não sei mas é uma cidade específica eu não lembro qual foi eu vi mas eu vi que tipo quando liberaram assim vieram e sair correndo depois não podia ficar na praia uma coisa assim podia ir no mar mas não na praia aqui Melbourne tem praia tá interditado porque não pode o máximo que você pode sair é pra fazer coisas essenciais mas pelo menos tem praia aqui mas só isso é uma coisa inacreditável tipo o quanto eles são aplicados não são nem leis são decretos globalmente proibindo as pessoas de interagir fechando tudo e tipo não aconteceu nada as pessoas aceitaram e beleza deu o que tu acha que é isso André entrando um pouco nesse assunto o que que acontece os governos falam só vai funcionar o que é essencial só que é impossível você manter o essencial funcionando sem que o não essencial e proibindo ao mesmo tempo o não essencial de funcionar exemplo eu trabalho aqui na área de educação então eu sou agente de marketing de algumas escolas aqui de Melbourne universidades etc o que acontece são considerados serviços essenciais das escolas só que a maioria dos nossos estudantes é estudante internacional o cara trabalha como garçom o cara trabalha como sei lá trabalha em hotel fazendo serviço de quarto alguma coisa assim e aí o trabalho desse cara não é considerado essencial mais então ele perdeu o emprego mas a escola onde ele estuda é considerada essencial só que agora o cara não tem dinheiro pra pagar a escola mais porque ele perdeu o emprego que era não essencial então a economia ela tá toda ligada não tem como você desligar uma parte da economia e achar que o resto vai funcionar da mesma maneira isso não existe sim o cara que trabalha vendendo flor não é essencial a flor mas pra ele é essencial pouco importa qualquer trabalho é essencial pro cara que vive daquele trabalho e aí os próprios por exemplo os restaurantes eles podem fazer o serviço de takeaway você pode passar lá pedir sua comida tipo um drive-thru ou pegar e levar embora mas você não pode sentar lá e comer só que acontece os clientes esses caras perderam o emprego então como você falou o cara que vendia flor que ia que almoçava tomava o café dele todo dia no restaurante não dá pra ele ir lá mais o cara perdeu o emprego ele não vai consumir no restaurante então mesmo o restaurante que era um serviço essencial que poderia estar aberto ele tá fechado porque não vale a pena mais ele abrir porque os clientes dele perderam o emprego e não vão lá consumir então agora o serviço essencial que tá permitido de ficar aberto prefere ficar fechado porque os serviços não essenciais fecharam e isso afetou ele de alguma forma que doideira que doideira cara assim tem muita lei absurda eu sugiro o pessoal que entre na tua página pra ler todas as leis absurdas e darem boas risadas que são daria pra fazer só um episódio né passando o feed da tua página e dando risada dessas leis completamente imbecil que surge de tudo que acontece no Brasil mas ficamos com essa aí do ação de sangue compulsória essa aí pra mim eu achei eu achei o top o top da covid essa foi a mais pior já teve aquele cara de Itajaí que vai dar pra sociedade pra população dele tratamento de ozônio via retal isso é de fato o cara é médico prefeito da cidade ele vai fornecer tratamento de ozônio com introdução retal pra toda a população cara é impossível que isso pode ser verdade cara sim é verdade mas é impossível que isso faça sentido que isso faça sentido médico né não faz sentido nenhum o cara tá falando mas procure essa essa foi bem engraçada mas não é uma lei eu acho que o cara vai fornecer a cidade lá tá disponibilizando pra que toda a cidade possa tomar um negócio retal sem fazer tudo mas fica aí a pergunta será que é mais efetivo que 21 dias de jejum e um dia de oração aí fica aí fica aí fica aí esse essa fica aí esse conflito entre as duas do que a gente tem então tá André muito obrigado cara valeu o papo foi excelente acho que foi bastante esclarecedor muito prazer em te conhecer e sucesso pra ti aí na Austrália obrigado André parabéns pelo trabalho valeu obrigado Júlio valeu Paulo obrigado pelo convite aí sucesso pra vocês também a gente vai se falando valeu a gente vai se falando abraço abraço a gente vai se falando